Existe idade ideal para ingressar na faculdade de contabilidade? Olá, meu nome é Marcio Augusto Borges, eu sou administrador, contador, perito e auditor e hoje vou bater um papinho com vocês sobre a idade ideal para ingressar na faculdade de contabilidade. Mas primeiro me conta uma coisa, você se acha novo ou velho demais para iniciar uma faculdade de contabilidade? Quantos anos você tem? 17, 25, 30, mais de 50 anos de idade? Então vou te contar um segredo, nunca é cedo ou tarde demais para você realizar o seu sonho. Eu mesmo me formei em 2018, aos 45 anos de idade, numa faculdade IAD, numa faculdade à distância e hoje dou aula de contabilidade, dividindo tela com os melhores professores do país em contabilidade, o professor Gabriel Rabilo e o professor Fábio Vasconcelos. Vou te contar ainda um segundo segredo, você só vai viver uma única vez, você só tem uma única vida para aproveitar as oportunidades, você vai mesmo deixar que a idade influencie isso de alguma forma? Mas professor, como eu irei me colocar no mercado de trabalho? Eu sou muito novo, eu sou muito velho, vou começar tudo de novo? Encare as dificuldades como desafios, a contabilidade tem ótimas oportunidades para todas as idades, você pode lecionar, você pode abrir um escritório, pode trabalhar como perito, auditor, trabalhar para outras empresas, enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer na contabilidade, tem mercado para todos. Algumas empresas buscam experiência e sabedoria, outras empresas, pessoas novas com a mente aberta. E outra coisa, eu conheço pessoas de 17 anos que são maduras e pessoas de 30 anos que são imaturas. Pessoas de 17 anos com a mente fechada e pessoas de 50 com a mente aberta. Faz mesmo alguma diferença a idade dessas pessoas? Busque novos conhecimentos, não há nada a perder, se desafie, se aprimore, o não você já tem. Encare suas dificuldades como desafios. Professor, eu estudei há 30 anos atrás, eu não lembro de mais nada. Se você optar por não lutar, você tem que conviver com aquilo que vier para você, você tem que aceitar aquilo que vier para você. Quando você luta pelo seu objetivo, mais cedo ou mais tarde ele acontece. Lute independente de tudo e de todos. Na vida, se você achar que tudo é uma dificuldade e não encarar, você não vai fazer absolutamente nada, você vai ficar parado onde você está. Tá legal, professor, você me convenceu e o que eu posso fazer com a minha idade na contabilidade? A contabilidade tem um mundo de opções para todas as idades. Você pode trabalhar com contabilidade fiscal e societária, contabilidade pública, auditoria contábil, perícia contábil, como analista, como consultor, professor de ciências contábeis, você pode fazer um concurso público, você pode abrir um escritório de contabilidade e virar um empreendedor do ramo contábil. Professor, e o que eu preciso? Para a contabilidade eu vou precisar lidar com muitos números? A contabilidade é só números? Não, a contabilidade ela vai muito além de números. E é imprescindível o relacionamento entre o contador e o cliente, uma vez que o serviço de contabilidade pede total confiança. Ele tem que ser um serviço de total confiança. Professor, qual a faixa de idade de um contador? A área contábil consenta profissionais com idade superior aos 30 anos, segundo uma pesquisa do Conselho Federal de Contabilidade. De acordo com os dados, grande parte, ou seja, 44,1% dos contabilistas do país possuem entre 31 e 49 anos de idade. E tem ainda os profissionais mais experientes, uma vez que 32% dos profissionais contabilistas que foram entrevistados nessa pesquisa estão na faixa dos 50 aos 59 anos. Outros 19,2% possuem mais de 59 anos de idade. Então, contabilidade é coisa de velho, vai acabar. Não é bem isso. Na verdade, a contabilidade como nós conhecemos, com foco em serviços mais burocráticos, vai perder cada vez mais espaço. Como todas as profissões, a contabilidade também está sendo impactada pelo avanço da tecnologia. Muitas funções que eram feitas apenas pelos contadores podem ser feitas através de programas e software na atualidade. Contudo, isso não quer dizer que os contadores se tornarão obsoletos, que eles vão acabar. Mas a profissão deve passar por atualizações, incorporando novas tecnologias aos seus processos. A chamada contabilidade 4.0, que a gente vai abordar em um futuro vídeo. Então, resumindo. Resumindo aqui o nosso papo. Não existe idade certa para ingressar na faculdade de contabilidade. A contabilidade vai te possibilitar uma diversidade de enormes oportunidades para todas as idades. Independente da sua idade, você vai encontrar uma oportunidade na contabilidade. Você vai poder empreender, ou seja, virar um empreendedor contábil. Você pode trabalhar como empregado em uma empresa. Você pode fazer um concurso público. O ideal, e aqui vai mais uma dica, é escolher um nicho dentro da contabilidade e focar no seu sonho. Apontar para ele e focar nele. Você precisa estar aberto a novas oportunidades e ter foco. O negócio é você focar e correr atrás do seu sonho. Como acabei de dizer. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscrevam no canal. E nós nos encontramos lá no CFC de A a Z e na Escola Contábil. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.